Um amigo me falou Que essa falta de você Tende a desaparecer E a distância faz a gente esquecer Que o amargo e a solidão Que me corta o coração De repente vão embora Que a chuva de verão Que esse pranto vai secar E eu vou me acostumar Que a tempestade logo vai passar Pra falar a verdade Na realidade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez não apagou Pra falar a verdade Pra falar a verdade Na realidade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez não apagou Que o amargo e a solidão Que me corta o coração De repente vão embora Que a chuva de verão Que esse pranto vai secar E eu vou me acostumar Que a tempestade logo Vai passar Vai passar Pra falar a verdade Na realidade É que pra você É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez não apagou Pra falar a verdade Pra falar a verdade Na realidade Pra falar a verdade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez não apagou Pra falar a verdade Pra falar a verdade Pra falar a verdade Na realidade Na realidade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez Dessa vez Não apagou Pra falar a verdade Pra falar a verdade Na realidade Na realidade É que pra você O nosso amor Não apagou Não apagou Não apagou Não apagou